Ei, 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 me quer se não está on, não está on, não está on, não está on, sim, me te quer que não está on e um feliz anoche, um feliz meinho da merdinha à tarde para nossos estudos 24 Lovers. Obrigado por ter presente na nossa entrevista com Irodis, sem te compras, nossa papia, de diferentes tópicos, mas é o highlight da Love Family, o Narcismo. O Narcismo, não estou mais sata aqui com o Narcismo, e Irodis, um feliz anoche. Boa noite, Suleika, um boa noite na Abo e na Turbo, sobre o 24 Lovers, e danke pela oportunidade de pagar o meu programa. É um prazer sempre de ter, eu vou estar com muita conexão com outras de mim, com nossa razão, com coisas juntos, então, é um prazer imenso de ter uma aula de nossa plataforma para nos compartilhar um pouco sobrevivo, uma parte profissional, mas também comigo uma ideia para dar um apoio seguro de couples com a família, seguro de experiência com o tenho como psicólogo. Agora, o primeiro que eu estou em ver com os estudos 24 Lovers, e eu vou falar com você, é um prazer, 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 um prazer. Me perguntam, Acho que agora que eu fiz perguntam melhor um pouco se eu não sei dizer se eu não sei, se eu não sei E eu não sei, se eu não sei se eu não sei, se eu não sei Eu não sei, eu não sei E eu não sei E que pariu, eu não sei? Eu não sei Eu sou a família Eu sou de casa Eu sou de casa Mas agora aqui nós estamos vivendo na Jundamberra. E 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 outra coisa que nós buscamos ajuda agora, que já acaba a situação de deterioração de uma situação crítica. Sim, a situação crítica acaba. Não necessariamente não tem solução, mas o que eu tenho que ver assim, para ter esse caminho, para ter uma luz muito mais forte. Isso vai intensificar mais tanto e exigir mais tanto, então já não é momento que eu tenho que ver a porta acaba. Abomenta a essa porta acaba. E assim, quando a situação acaba chegando a um extremo crítico, abomenta, a melhor experiência, e acaba com menos força e energia também para lidar com eles. Isso é dois coisas que formam um círculo vicioso também. Gaving up mode, pode ter um gaving up mode acaba. Agora, individualmente está difícil agora como pareja. A maneira que você indica, você imagina que você está ganhando o hobby via a pareja que acaba de ter um estadio crítico. Você admira como ajuda, como a última esperança para mudar. Porque, apesar que eu porto a deep down, é que não vai funcionar, mas eu tenho que ter um estadio. Mas eu tenho que ter um estadio de ter um estadio de ter um estadio de ter um estadio. Ou você acha que é algo bom? Ou você acha que é um estadio crítico e não tem hope para a relação? Ou você acha que é um estadio, mas eu não tenho que ter um estadio de ter uma relação. Ou você acha que é uma relação, ou você tem que ter um estadio quanto pareja para se acostumbrar. de dizer com o outro que não tem problema e não tem problema não tem problema então tem hora, tem um mecanismo e acostumbrado com suficiente força para criar uma base para seguir para seguir, tiqui-tiqui então no momento que você está em caso você vai também e vai sair de fora, mas está dura mas você vai ter três alunos tem roupa e coisa de atender, mas você tem um problema que você está pequeno não vou solucionar a criar um outro problema ou apresentar um outro problema junto com você você está me abrir vamos fazer um postema junto com mais coisas mas coisas mas coisas então quando você está com essa coisa um pouco chiquito mas a metade do novo é um problema no momento que você está em caso para mim então um cambio assim grande da minha vida como pessoa está um ajuste assim grande se você está em caso dia de todo dia está um sentido de responsabilidade assim grande como você está em caso como você está em caso consciente e estrutural, regular vou atender com o cambio que vai vir de minha vida e vou pôr criar um balanço novo vou te dar deal, manage creando des balanças por outro aspecto pleistro e buraco me distante que buraco toch te queda simple, simple, simple pleistro e buraco também moraia te verão no swap agora eu digo, é parte de pareja nós tínhamos de cobre, pero família agora, com família me te imagina com família que já acaba, vai chegar é parte de couple, não está passando bom, mas família cujo situação não é difícil também não se chega, se acabou então só tem uma maneira com nós por chegar num consenso junto por ter separação eu não entendo com a lei vai imagina com esse tipo de coisa como, como, como persona vamos dizer, como mama ou tata vamos dizer, tem tempo como mens vamos dizer, tem tempo como pareja vamos dizer, tem tempo como família e vamos dizer, tem tempo como cada um de boiúna ganha, mas atenção então, no momento que bota, vamos dizer sei, tem tempo como da mira eu não por exemplo, está mais introverto maior não sabe muito bom o que está acontecendo que eu não conheço vamos dizer, vou dizer, vou dizer de cinco, de seis aia não conheço de bom e não sei o que que gosta mas então, sim, sempre tem família que são atreve a mim se que a mama são atreve a mim se que a casa ante outro te queda E aí, isso aí, mas, segundo que não tem vida mais grande, é só saber se o que acontece. Se não tiver uma relação. Se não tiver alguma relação com a troça de câmbio. Se tiver algum tipo de coisa que faz uma hora maior que chega, mas não se acompanha, então nunca não tem uma relação. Não tem relação. E na porta-bota, muitas vezes a gente não tem, porque de repente invadir a minha privacidade comigo. e me não acostumbrar com um drama e nada de como eu me contestava agora aqui então, nesse momento eu vou ter que fazer reparação da relação E a relação E pode fazer o professor da família da sua totalidade eu vou ter que fazer reparação da relação E para um compreender outro, compreender um assunto agora aqui compreender o que eu tenho que ser compreender de como coisa vai maneira ela vai e a chega e nada para se te importar mixed feelings, ou feeling não muito doucha, ou hidden mixed feelings, ou seja, agora nem momento, e a gente te saco e, eigenlijk dor de se sempre me querem com minha mamãe ou minha tata te gosta e minha mamãe está sempre, minha mamãe está sempre comi eu nunca, realmente, me paro aqui mas se eu vou ter que pensar com a minha mamãe ou minha tata e eu vou ter que dar conta do meu família Que se nos rende, não, então vai tomar uma terapia, sim ou não, terapia, sim ou não. Ok, léganos papi, hoje é parte de que vou especializar o mês, mas agora vou te fazer com a base de psicologia. Ok, mas agora vou te fazer especializar o mês clínicamente. Que bom que você vai começar aqui? Vou te fazer um tipo de psicólogo para especializar em um certo terreno, por exemplo, vou te fazer um psicólogo que você vai especializar mais rápido em um adolescente. Vou te fazer um trabalho psicológico que você vai especializar mais rápido em terreno laboral e linha laboral. O que você vai começar a terreno psicológico para funcionar, para funcionar dentro de trabalho e para fazer de trabalho. Então, eu vou te fazer um tipo de psicólogo que você vai fazer. Então, eu vou te fazer um tipo de psicólogo que você vai fazer um tipo de psicólogo que você vai fazer. E aí eu vou te fazer um tipo de psicólogo que você vai ser especializada para caracterizar uma certa idade na vida. Agora temos 20 e 30 anos, muitos adolescentes, 20 e 30, 30 e 40 anos, o geriatrico, cada um tem seu eixone. Então é uma pessoa especializada, mas é um eixone também com o desenvolvimento da idade. Então um psicólogo clínico está mais tanto... É um pouco mais comum, mas ao mesmo tempo também é uma pessoa que é uma parte de transtornos que explica a comportamento. Transtornos mentais? Sim, transtornos mentais, psicológicos, condições psicológicas que explica e agora é a comportamento com a nossa mira, com os voos. Então é uma parte de diagnóstico e tratamento. Ok, ok, interessante. É um bom pra falar, não? Então, você pode entender a verdade, que você pode ocasionar uma pessoa para a minha escola, ou você pode fazer uma pequena coisa, ou você pode fazer uma grande reflexão. Ok, ok, got it, got it, got it. Interessante. Contento, contente de entender que você está especializando em uma área a mais. Então, conosco, vai desfrutar de saber e knowledge que você vai ter próximamente. De quanto tempo mais? De quanto tempo mais? De quanto tempo mais? Um particularly especialista, em 32 anos, e eu estou pregostando-me qualquer tempo, não. Uau, 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 que vai combinar ser pareja, vai combinar ser profissional e vai ser um fato mais de bem. Sim, eu estou sempre por favor de terreno, que eu sempre vou conseguir upgrade o mesmo, por exemplo, eu comprei sempre com as pessoas, antes não estava a pensar com o mundo está plato, então eu estou falando sobre a teoria, a teoria, a teoria, a teoria. Então, nós estamos falando sobre a gente, a mente, o célebre, o funcionamento, a comportamento, então você está up to date. Então, eu estou sempre a ver. Sim, eu estou sempre a botar assim, quando em vida me está, então eu estou a dizer o greco. Ok, agora nosso papi, over de amor, família e narcismo. Me está querendo que o hobby de nós está a reconhecer o hobby condição de um narcista, mas você não sabe se realmente é uma pessoa que está narcista, se ou não. Mas, primeiro, quando eu sei que não, nós começamos a compreender por que está narcista, ou que está, tem uma relação sentimental com uma pessoa narcista. Então, based on that, nós também passa a faceta de que tem um narcista como tata, como mama, a pessoa de porta feminina, a porta masculina também, e também com nossa deal com a pessoa as such, a pessoa que pode cambiar, a pessoa que está aqui da cena, a pessoa que nos pode ajudar, a pessoa que pode ajudar. Tu, recién, eu não sei, papi, ouviu dizer, mas nós que pedimos todos, onde for lovers, não, para xerra, 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 mais tanto quanto possível, porque a pessoa da cena só, nós pode ampliar nosso conhecimento, não de nós, agora aqui, para também de nós, friends, não. Então, ok, tem uma relação com uma pessoa narcista? Boa, te quero que a minha, nós vamos todos, e papi, a que conta o narcismo, e o diz, para nós, por, a gente, não importa, descifra um tique, a que conta a personalidade de uma pessoa narcista? Ok, para mim, quando nós vai em Ana, vai visar, como eu vou reconhecer uma pessoa narcista, e sempre, no momento, como eu vou falar de trastorno, não, não é importante para mencionar, não só vai falar de característica de uma pessoa narcista. Característica de importância, para conversar, no momento, como você vai lidar com a situação, ou com a pessoa. Sim. Está importante, se você me mencionar, que agora eu vou mencionar diferentes características, não tem intenção, para, com essa aqui, vou vai visar, ok? Nós estamos, pelo menos. Você está narcista, você está narcista, você está narcista, você está narcista, você está narcista. Oh, henga, poora, o diagnostica como narcista, e vezes, você dizer, que é um profissional. O dia conhecimento de essa aqui, então, sei que é profissional, não dá somente critério, não dá, dá uma oral, mas tem, há características e, não dá uma oral, mas também uma chamada de diagnóstico, ou como profissional, esses cicatandeses, para, por, ajuda, chega em um diagnóstico, segura e o diagnóstico responsável. É característica que você vai ter, porque você vai ter reconhecimento de gente na Rondô de Boa, talvez você faça reconhecimento de mulheres. Se você fala, tem uma pessoa contra mim, mas é característica que você pode dizer que você vai ter, olha, você tem que ficar com você um narcisista, então eu digo, não, exatamente, ponto. É característica que você vai ter de nós, mas o diagnóstico é outra coisa. agora nosso papel de narcisista é característica de mais prominente do sentido de estar grandioso. Eu digo sempre, não bom, não melhor, não superior, mas grandioso. Grandioso, ok. Grandioso significa como você se sente, mais que bom, mais que superior, mais que mijo-cubo, simplesmente mijo-cubo. Então, exatamente, um sentimento, um pensamento, um cognição, e ele quer dizer, e de seu mês. Está, está também, ou está, e não está, então, e está querendo. Português está também, grandioso, então, e está, pero, e não está? Quê está grandioso? Yes, relativo. Sobre. Bless you. Deus, é também um problema, no momento, que você sente o grandioso, em comparação, com outro, não. Esse é também, que é uma característica, que é uma pessoa, não é narcisca, o hobby, é necessidade, para guardar, elogiar, reconhecer, dor de outro gênero. É importante para nós. É importante para nós. Ok. Dor de outro gênero, certo narcisca, está sintético, que está merecendo, certas coisas. Ok. Então, eu não tenho que traga duro para nada. Eu não tenho que traga duro para bom amor. Eu não tenho que traga duro para bom respeito. Não está merecendo, é simples e feito, que não está quem não está. Ok. Eu não tenho que traga do extremo, né? Então, dor de outro gênero, eu não tenho que traga duro para respeitar, porque eu tenho que respeitar. Eu não tenho que traga, mas eu não tenho que imponir respeito. Eu tenho que exigir, como eu tenho que respeitar. Eu tenho que exigir mais coisas, mas eu não tenho que traga mesmo. É muito grande. É muito grande. Mas eu não tenho que traga uma fantasia exagerada se está bom, se está successe, se está poderoso, se está brillante, se está bonito. Então, no momento que não temos que interagir com a gente, não aproveitar, não confiar, não se torna empática com a outra pessoa. No momento que a outra pessoa tem dolor, é difícil reagir de maneira convencional. A pessoa não pode sentir empatia e dolor de outra pessoa. No momento que a gente consegue fazer coisas, se a gente não sabe que a gente merece isso aqui, a gente pode fazer o máximo para ter aprovação de outra pessoa. Validação? Sim, validação. Mas de uma maneira extremamente. Uma banda é narcisista, tem que ser de gente, para poder comparar a sua mente, para poder elogiar, para poder dizer com a sua emoção, dizer com a sua necessidade de atenção e tudo isso. Mas de outra banda, eu não tenho muito relacionamento com a gente, para a sombra, está egocêntrico, e não está dando atenção para trás, e está arrogante, e não está confiado. Então, para a pessoa, tem muita coisa para a gente passar na sua cabeça. E está trazendo a dois extremos. E o resultado é a comportamento com a nossa mira, essa pessoa. Ok. 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 Eu acho que está na minha cabeça. Segura. Segura. Grandioso. É muito grande. 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 Tem uma parte característica de extremos de uma pessoa narcisista, agora como uma pessoa narcisista, está em nossa pareja. Então, é uma parte de nós, nós vamos conhecer um cara mais caroino, ou nós vamos conhecer um cara mais caroente, nós começamos a enamorar, nos enamorar, nos decidir com nossa casa. Na que momento está realizando a nossa mira característica de um narcisista, um narcisista, um comediante, um bom ator ou com qualquer tipo de gente é pessoa que está conhecida como pareja? É a comportamento que eu vejo que a pessoa pode perceber o que é mais charmoso, o que é mais galante, carinhoso, etc. Na certo momento, na hora do começo, na outro momento, eu vejo que a gente pode manipular, a gente pode colocar a sua palavra em frente e sempre tem razão, mas nunca tem razão. Agora a nossa conversa é o nosso papo DJ, e não diz a minha própria deficiência para projetar outro, pensando, por exemplo, com as coisas que faltam, se não servem, se você vira a troca, se você vira alguma coisa que importa. Quando passam algo, quando tiveram algumas coisas, eu vou comprar algumas coisas, ou eu vou comprar algumas coisas. Então, eu vou comprar coisas e não vou comprar coisas. Eu vou comprar coisas, mas eu vou falar, você vai no supermercado ou vai na tienda, busca um par de blasters para mim. Eu não tenho nenhuma informação mais. Então, agora eu vou chegar com o blaster, então eu vou falar, sim, mas eu vou pedir um blaster preto. Eu vou virar, eu não estou a servir. Sempre vou fazer isso, mas eu não vou fazer uma coisa que nunca... Um exemplo é mais simples ou mais simples, mas o tipo de comportamento é. E eu não estou a servir, mas eu vou falar, ok, eu vou pedir um blaster, eu vou pedir um blaster para você passar por 100, mas eu vou comprar blaster, 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 mas eu vou colocar isso. Então, eu vou pedir um tipo de coisa aqui. Uma pessoa que é narcisista, agora eu vou dar uma indicação de que a relação é que não pode soportar, porque agora eu vou mostrar a gente. Então, eu vou pedir uma amizade, então o relacionamento onde há pouco relacionamento com a gente na vida, onde há pouco gente com a gente na vida, e há um jeito como o ser de gente, é difícil para não aceitar como você vai lá. Está curva, isso é o que acontece para complementar a outra gente. Está sempre vigilante e, como você diz, desconfiar da outra. Não pode ser bom com os social cues, para ver e reconhecer o que acontece no entorno, para mostrar empatia, para reconhecer como um homem de dança, que hora tem que dar um homem de dança, etc. A roupa e a viagem é um relacionamento problemático, não tem amistades em uma longa período de tempo, a pessoa sempre tem um eixo, sempre tem um costo. Então tem, assim na tanto, coisa que vou poder reparar de comportação, que está dando uma indicação, que tem um red flag para a maneira que a pessoa que está atendendo comer, e está atendendo consumir. É uma pessoa narcisista que ganha e queira sua mentira, não? É convencível de sua mentira, não? É uma pessoa agressiva? É uma pessoa agressiva, E o segundo momento, que está sentindo sua história e seu pensamento, não? E agora vai amenazamentar. Então, você sente sua intimidade que você pode ganhar ou perder a gripe, não? E pode ser uma história que tem esse papo, de qual parcialmente você quer. Então, pode ser agressivo como resultado de frustração com a reina da gente no momento com a sua história ou a sua imagem. Uma pessoa narcisista é a nância ou é a vira narcisista? Uma pessoa é a condição por desenvolvimento do tempo, por resultado de aspecto não biológico, por resultado de educação, por resultado de experiência na trauma. Por exemplo, uma parte biológica tem uma parte que é o pré-frontal córtex que você pode estudar como importante no desenvolvimento do narcismo. Então, a gente tem que olhar e reconhecer os social cues. Ou seja, quem quer falar. A gente tem que controlar, regular, nos emocionar. Então, a gente tem que falar com o processo não complica de nossa cabeça, regulação de impulsividade. Então, esse aspecto não é que tem consequência para a comportação e características de um narcisista. A parte de educação, por contribuir, por ajuda no desenvolvimento, está caminhando com a nossa falta de uma limitação. Então, não é muito importante. Nós temos que fazer uma limitação regular, elogiar demais fora de proporção. Naturalmente, elogiar é uma coisa importante, mas é importante de criar balanças entre a higiene e o alcançamento. Achievement, não. Enzat. Enzat, ok. Prestação. Prestação, correto. Prestação. Você tem uma característica inteligente, você tem uma bonita, você tem uma característica que você tem uma característica que você tem uma elogia e você tem uma atenção para as pessoas que se sentem seguros. Isso mesmo. Mas de outro lado também você tem uma atenção para que você tenha um traidor para que você tenha um caminho. Você tem uma parte de self-esteem você tem uma dúvida de eu caminando com você, você tem uma puxagem e vai aí, mas você tem um traidor e tem uma espécie de trabalho. Você tem uma espécie de trabalho, por exemplo, de você tem uma responsabilidade. Correto. Você tem uma espécie de trabalho que você tem uma ajuda para você fazer isso aqui. Você tem uma limpa de palma, você tem uma lavada, bom, eu tenho um tos, eu tenho que estudar bem, no momento que eu ganho um bom ponto, eu tenho que upgrade, mas eu vou te saber, então, no momento que nós empenharmos mesmo, para estudar no tempo, estudar correto, não está ganhando resultado, é parte de a pessoa, é parte de o empenho e prestação, mas se quer de balança. E também falta de correcção, corrigir no momento como a pessoa, que eu falha, de uma maneira também livre de volta e construtiva. E vamos dizer experiências não traumáticas, superiores, não distraídos, para o larguo, também, por que as pessoas desenvolvem uma maneira para lidar com o mundo e atender com o mundo, para desenvolver a característica de um artista. Agora, um artista, para mim, pode mencionar algo concreto, porta também uma pessoa com uma razão, uma coisa, e falta de uma coisa? Sim. Um artista porta uma pessoa com uma roupa? Sim. Um artista tem problema com o sangue? com o sangue? mira é se roube bem. Doar com botinha metame na energiz e não com o sangue, 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 duro para estar grandioso, não surge algo se não se sente quieto e se anota aqui e fechelo. Não. Então, o que acontece? O que acontece? Com a pessoa constantemente tem um problema financeiro, tem um joio financeiro, mas como eu disse tem um joio com o peso, tem um joio também de uma situação financeira que tem um bom deal, um bom inversão, um bom trabalho que aporta 10 mil reais então dor de sentido de entitlement de que não merece. Então, se que é assim, nada mais. Então, não está show-off. Turca menina, quando chega, não tem que show-off, eu recorrenciar para mostrar com o bom não está. Então, a jovem se ainda acaba. Yes. Então, eu vou te ir na Brasil. Eu vou te ir para trover. Então, eu vou, eu vou te ir para o trabalho, eu vou te ir para trover. Que dia até o seguinte, eu vou te ir para o próximo, que eu vou te ir para eles. Então, eu vou te ir pra isso e assim. Então, eu vou te ir para o próximo. O projeto novo E aí, o projeto e também 13 portanto. O projeto de 10 mil e alvo e o projeto de um projeto milionário, o projeto de 36 mil e alvo, não sabe se Kiko, Kiko, não se não vai ter invertido, não está assim, tal, 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 tal. Eu não sei se escondido, não sei se é junto com o povo, porque tem seu plano, então eu tenho confiado. Então, essa é a hora que eu vou botar a mira para trás. Depois temos pessoas parecidas também. Tem um plano que está contribuindo a Jackie, mas eu nunca contei o que plano está. Eu tenho um plano, mas eu tenho um plano, mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano, mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano que nunca vou ver com quem é uma planta. Se a planta come bebe, eu tenho uma fruta de planta. 3, 4, 5 anos passam. Eu tenho uma fruta de planta. Então, em algum momento, depende do grau da característica. Com muito grande. Com muito grande a sua credção social. Com muito grande. Aí, eu tenho um plano que está no meu plano. Porém, eu me comecei a pensar, eu tenho um plano que não está claro. Eu comecei a pensar. Agora, eu comecei a pensar sobre isso, como se eu fosse um rookie. Então, eu tenho que seguir ganhando. É o ganhamento começar, é o fantaseamento começar para manter esse ganhamento também acerca. Nós, assim, nós, nós, a gente não está lá em trabalho, mas não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem trabalho. A menina nunca tem trabalho. E eu digo, quantos situações eu vou ganhar para que a gente mora mais tanto se eu quero para que a gente mora em uma situação financeira precária com uma questão de ajuda psicológica. Então, eu não posso entender como eu vou viver uma vida, que eu vou pedir para que a gente não está responsável para que a gente mora, que a gente mora com tantas coisas. Eu não posso entender como eu vou viver uma situação financeira precária para que a gente mora em casa. Sim. Ropi. Conhece de uma relação, conhece de bom e de mal, conhece de suposto, de não ter secreto para outro, já tem relação conosco, não sabe o que o homem está fazendo? Sim. Guau. Ropi. Ropi. Mas condicionam a personalidade com o narcisismo. Não importa o caso, mas quando você está aqui, você não encontra muito a nossa cultura. E o homem está chegando a casa, não se chega a sofrer conosco como uma mulher que está aqui, mas o homem está chegando a casa, mas o homem está chegando a casa. Quando você está chegando a casa, você também sabe que o homem está chegando a casa. Você também sabe que o homem está chegando a casa. O homem está chegando a casa? Nunca me compreendo com isso. Não, eu vou te explicar isso. Eu vou te explicar para você. Eu vou te explicar para você. Você me diz o que comporta? Não, um projeto para trás. Um projeto para chegar a casa. Comer a trabalhar? Não. A domina da Púrbicia é sempre humana quando você se casar. É coisa de gente, homens, é de 50% boa responsabilidade. Como não? A gente tem que ter 100% minha responsabilidade. Olá! E eu disse... Vamos lá. 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 Vamos lá às pessoas estão vivem amigas. Vチャンネルмо às vezes a 35%. Vamos lá para outros travóissos. Já está tomando lugar onde está mais. Por menos aqui está passando. Agora realmente estamos a encontrarеру de poltech. Não adornecer qualquer vida. Você está atento aOMANIA enquantoיז tá. Para a vida legalmente você quer cornerback. Hamos en Benjamin terminado. Eu hoping isso tudo é deal de mío. e as instâncias relacionadas com o uso de Aline aqui. Quando chegar no local, chegar em direitos. Então, por exemplo, quando a gente vai divorciar, eles ficam descoberados, eles ficam descoberados, Então, se você quiser, você pode abrir uma nova adressa, uma instância, um pouco mais ou menos, etc. Então, em algum momento, alguém também vai ter uma porta. Você sabe, se você tem ex-pedrão, você tem. Você tem, 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 você tem. Então, você tem uma firma que não pode se tratar de passar, não? Você tem uma firma, você tem uma firma que você tem uma casa, você tem uma firma de papel aqui, com a sua confiança, com a firma de papel. Eu não estou aqui na nossa firma. Nós estamos aqui na nossa firma. Nós estamos aqui na nossa firma. Então, não está na nossa firma de papel na casa, não está na firma de papel, Camila, que é, se você vira, é firma. Eu não estou aqui na nossa firma, não está na sua firma, não está na sua firma. Se você paga 50% de dinheiro ou não, não é a renda. Então, você paga. Eu sei que eu não conheço como isso. Eu sei... Porque eu acho que eu não tenho um choque aqui. No momento em que você tem uma relação com a renda, nós temos que realizar a parte emocional, sentimental, que está de totalidade, que propõe a nossa mira e nós temos que realizar alguma coisa, mas no momento em que nós temos que realizar alguma coisa, que é o costume de nossa vida, realizar com a firma. A firma tem um passaporte. A gente tem que firmar com isso, fazer qualquer coisa que eu firmar. Nós não podemos firmar nenhum caminho, mas nós temos que realizar o documento, e se perguntar sobre o documento. Então, se eu não ser francamente, todos os documentos que eu firmar, eu não tenho que entender. E o vocabulário que eu vou usar, não tem um vocabulário usual. Sim. Mas nós temos que fazer o documento. sobre o documento. Você quer dizer, se você tem que realizar alguma coisa? Mas você quer dizer, se você tem que realizar alguma coisa? e se você tem que realizar alguma coisa? E se você tem que realizar alguma coisa? Chegando uma coisa que me lê e lê e lê e lê e lê. E eu fiz isso, como está casado. Então, no momento em que eu estou casado, como vou atender coisas de Humber, coisas de qualquer que eu tenha emeis, você compartilhe comigo, como está na altura de o que está fazendo, e nada, tipo de outro coisa tomando lugar. Um fenômeno, com a gente, por um mês, por permitir um mês como um homem de casa, porque eu e a família tem um problema com a gente, que você sabe muito, que você não está merecendo, e você não está consciente de você. Por isso. Então, não é necessário mais, porque agora você está consciente de sua casa, você sabe que tem alguma coisa, com muita responsabilidade, e se você não tem, você não tem que ter conta de você, você não tem que ter uma carta com a outra, mas quando você não tem uma carta com a minha matrimonio, como eu tenho confiado, Daniela, we have a problem. Então está passando, Hopi. Sim, mas no momento também, com a três, é um ponto mais importante, você pode pensar em casa, mas você também tem que ganhar, e eventualmente, e consequência não. Então, é um ponto mais importante. Sim. Agora, de que caso é o que acontece, quando a gente tem uma carta, essa carta aqui, a carta aqui, a carta aqui, a carta não está cai, a carta não está passando, a carta não está ouvindo, o que é o que você quer com gente, com a carta com a carta, com a carta, tipo de sirena, com a carta, com a carta. O que é o primeiro passo agora aqui? O que você conhece por Hazy? 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 Kiko é coisa que vai ganhar a raça e cubo. Ok. Então, seguintemente, Kiko vai me ensinar. Kiko me ensinar. É uma explicação, me ensinar de uma prova mais, me ensinar de... Kiko me ensinar, mas é uma carta que nada de dor guarda. E dá-me compreender. E dá-me compreender. Então, não é isso, é assim que me roube incômodo. Para sombra, quizás, nunca me dá uma pessoa que tem debo. O mesmo que eu conheço, eu conheço, eu compreender a minha hipótese o único debo comitinho. Então, é coisa que está sendo minha opinião, que é uma pessoa que nunca tem debo, Há-me ens uma carta de dor guarda, ou uma carta de belasso, que tem debo grande, que tem debo com a pânico. Yes. Papo, eu vou te dizer, explica bom, mas. Então, vervolvam-se, ora é analisar a reacção que você está fazendo. O sentimento, o pensamento, o que é que é que é que é valido, o que é que é que é valor, o que é que é que é aceita, o que é que é que é importante. Então, o que você tem que fazer é, seguinte, os efectos que se sentem a mesa. Então, você conta-se satisfatório, que você está se sentindo de tranquilidade, ou que você acha, ok, assim que não se vai pagar um curso, para não chegar em tranquilidade. Então, assim, não sempre está fácil, mas você acaba tendo um patrão de comportamento e interação com a vinda, desenvolvimento para o tempo, não acaba. Então, é por ter esse resultado. É por ter esse resultado. Um dia, mas tem hora também, agora você quer fazer coisas, e você pensa, o que vai passar? E você não pode sair com tanto apuntamento assim aqui. Então, é lógico. Se nunca vai apuntar, vai lá, você está com esse apuntamento, ouve de 100 mil coisas, você vai ganhar a resistência. Sim. Se esse não está do nabo, é resultado, como que, talvez a situação acaba a desordar de tal forma como não, por assim, ele boçou, buscou eu dançar. Quem assina? Um psicólogo, marriage counselor, tem diferentes pessoas e entidades que oferecem diferentes serviços, menos que para a parê-ma-pia de ninguém. de nada. Me dá para a parê-ma-pia, que eu me sei muito, pessoas com pessoas certificadas, que sabem o que você está fazendo. Então, de outra banda, sempre se tem um clique, se tem confiança, se tem um clique, uma relação entre você como pareja, que eu como terapeuta, counselor, coach, ou fora. Então, no momento que eu tenho sei, agora eu vou trabalhar em diferentes coisas, sempre tendo feedback de um profissional em desenvolvimento, prognose, pronóstico, sua própria experiência. Mas, o mais importante que eu sei, é o seu sentimento e o seu conhecimento. Eu sempre falo, eu conheço você 1, 2, 3, 1, 1 e eu conheço mais um dia que você conhece outro naada. Então, eu não vou falar, eu 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 vou falar. não se vai evaluar se é individual ou se vai fazer como se vai fazer como também é situação é situação misturada vai fazer livre vai fazer uma curva vai fazer uma coisa assim vai fazer o resultado como cada indivíduo vai parar atrás é importante para a decisão é muito importante olhando o respeito olhando a própria necessidade olhando a boa capacidade naquele momento olhando o plato e tomando o tempo para a decisão como o mestre toma o por vivo com um narcisista o por ter de uma relação com um narcisista sim não é só por mas isso é um hobby emocionalmente psicólogicamente isso é um hobby que não está algo que está sano então como é nós possível viver que é um narcisista se nós por promover e constantemente nos está contra ou nos está por enfocarnos mesmo se não está bom tu render onde não está bom mas se não está atrapado constantemente assim como por vai seguir viver uma vida com uma pessoa narcisista é um contraditório e exatamente então está só de dame pero obviamente dor de comportação e narcisista é pessoa e outra pessoa está perdendo seu mês está perdendo seu valor próprio está perdendo sua imagem seu why seu who quem está que conta seu propósito um trabalho um trabalho que tem seu valor tanto essa que não está sano simplesmente não está sano você sempre trabalha emocionalmente você não tem feito mais nem sequer para sair de uma relação psicologicamente mas vai questionar turcos começando na bom mês depois chega na depressão na abuso de substância na bobe bia bota bota queda isolada mas sombra corbombo self-esteem tabaja para que amilo tem que vai socializar gente não tem que questionar de como bota queda ou de como bota aceitar nanta papia cubo nanta mira com not in sentindo nanta alejá des ene na akitá metabai queda ou bia non só cota aceita somente peor para sombra co e único genico nanta mira ora e pareja narcissta cota bisa na por nada cota loco quando vai queda medina mesa e rodiza war si ok un persona narcisista mino mino saco mi porta de um manero foto nos papiele por un persona narcisista por cambia un persona narcisista por si a dil cu su condi chon de un manero que porte menos impacto riba sume e riba otro na pero promes cos de un de tratamento da reconoce o ti conota bo busca ayudanza pa e cos conota bon e ser caminets sa pasa se un narcisista ta sin grandioso e te pensa que ta almighty bo te quere que ta reconoce que porta ele por tin un problema e sin tamén de te problema cu persona narcisista jai se caracteristicaran con an tim ta pone con an not vai ace par con an ting un problema pa sobre sempre te otro yes abo te vai busca ayudanza abo te go busca abo te go psicólogo abo su cabez in la bonta abo ta loco entonces narcisista su característica na mesa strobe di busca ayudanza yeah yeah abo nos portrar riba diferente aspecto social vade hater compa dil kubo emociona regular emociona compa tan menos imposivo compa reconoce social views de mom hater compa dil kubo es akina compa desarrollar un tiki empatía compa aceptar critica nos portrar abitura cena para ta comisa na acepta co botin cutrar iman and to buy bus in dance pese yes que men ok des turcos por te ora q e narcis ta comprande q e ting un condicion an to que ting atender le e t ting comprande e t ima set a dispuesto na desarrolle y trari bache cu ta al mismo tiempo e cos que t narcis e chance bon narcis bus danza to bache kid des se que men con narcis facil ou no cambia no anter se que men co facil ou non po bivou con narcis no anter ya si bota casar c narcis co su true color sali probablemente despe de un tempo bolot ting o divor si a for d si so r bota scoge se abo of a persona e correcto ese is the bottom line yeah se abo of e ok se abo de un vida of bokeh pa es segui biba anter abo no wow et a hobby intense bus a iro ora kubo ting un famiha tra ha anter kubo 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 pia heish kutu rekon en kubo ta mire kut a persona kubo tin nabolado no por contribui ten a end di ever hal un kubo no sta by together grow old by together and to build great memories because there are not great memories in anything at this moment kubo solamente struggles sadness dolor frustración and to ir potencia de no por cambio e persona con nos estima of con nos to kere con nos estima not solamente paco narcisa pero dentro relajón kutá na dado momento no sano pa bo mese manera mabisa no toma decision riba emoción no junto con un profe sional bo por yegan analizá situación analizá bo sentimento na tiki tiki dílko bom mese dílko bo self esteem dílko lo cual kreja perspectiva pa bo vida dílko e miedu nan kubo portim pa separa dílko e miedu nan kubo portim pa queda separa vire nan an rom mese bá i yegan pundu kubo de tume de sechon de separa separa for un pareja divorciar whatever kubo de cito chon sempre ta un proceso unto yegan pundu de sepa chon e uma preparação maravilhosa. Preparação B, dois que estão separados? Sim, no caso que uma parte psicológica emocional, mas não é muito prático também, mas também tem gente que separa é medo de situação financeira. É isso que tem três segundos. Que tem gente que quer com a não por não só, que tem gente que criando um mistério que tem backup financeiro. Correto. O aspecto é se é realista ou não. Se é verdade, que ninguém tem um social income, que tem hora de fazer, que ninguém tem um social income, que ninguém tem um social income, mas é a totalidade de tal índole que ninguém quer, que não pode sobreviver financeiramente sem ele. De maneira que você está acostumbrado, Más forte com amor, acostumbrado, dependência. Sim, você quer dependência e o seu self-esteem. que você está acostumbrado, Más forte, mas pôr a mesa, ok, aqui você vai entrar, aqui você vai gastar, lá, 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 lá. Más forte, aí você pode passar e meter o meio. meter a merda. Pôr sombra, e o ritmo, no nível psicológico, tem algo outro passando. Pôr sombra, não sabe se ele objetivamente, e senão, a dúvida do resultado. Então, tem mais coisas que você põe com o bom para o trabalho. Você tem que atender agora. A parte financeira tem que atender. Por exemplo, se isso é sem facilidade e segurança e decisão, isso é difícil. Se você quiser, não se pode ver aqui, por exemplo, você tem que atender emocionalmente, físicamente, se não se pode ver se não se pode ver se não se pode ver. Você não vai sair da situação. O que você quer dizer, você não pode ver. Você não pode ver. Então, você tem que querer, compreender e querer tem solução, tem outra opção. Então, no momento que você aceita algo de verdade, compreender e não querendo, você pode seguir na seguinte forma. você também perguntando esse aspecto da lei, ou ti autant, se você achar a lei, ou você pode ganhar dinheiro. Ou eu, ou você irá ou você na sociedade, ou você vai Ou você vai se promover. Ou você vai dizer, se tiver que ir mesmo em casa, se perder. o Kiko, te quero o Kiko, se me põnha tal coisa, me tá ok. Então, tudo é coisa e tá aspecto na banda, de aspecto na emocional, psicológico, aspecto na práctico, parte financiero, parte jurídico, quando se prepara, nos mesmos, então, no caso de um narcista, o hobby é importante, não vai pensar como por vai um trajeto de divorcio amical com um narcista, então, sempre é queda su un cut por, su un cuta mio. No, pero sempre é queda convencebo pa queda. Eu só lo bono, tu vai por sin je? Eu só bota nada sin je? E é lo purba, na? Bueno, lo é lo braga. Então, no caso de un persona, é tipo de característica manipulativa, destrutiva, ofensiva, não é assim, você fica quieto. Um, 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 1. Toma e promessa. O dia que você ganha é força para tomar promessa e chamar a gente assim. Se eu não logra ver por Miami, por outro, sim, mas toma e promessa. Você porta assim emocionalmente, psicológicamente drained, que é difícil para você. Você sabe que você tem que sair fora de situação. Mas você está alargando. Você não tem uma solução. Você tem que ser sem quebrar o pensamento na minha cabeça, assim, distorce. Você sabe que você tem que sair, mas você não tem que olhar. Você tem que olhar para um laberinto, você não tem que olhar e sair. E você tem que ganhar força, fazer um telefone, não pensar em como você vai seguir. Você pensar em dar uma promessa. Agora uma outra pergunta. A gente sempre está optimista, positiva. Imaginava um dia que está narcisista está constatando isso aqui, e que make the change. E que e que faz um cambio. Porque ele sabe, ele figured it out, ele algo que acontece. O que está sua promessa agora? Buscar ajudação. Buscar quem? Um amigo? Um profissional? Quem? Um psicólogo. Um psicólogo? Sim. Isso aqui. Um... Aterova com o respeito para todos os nossos companheiros. Isso aqui é o área de um psicólogo. Um jedi que participou um diagnóstico se refere a do uma conversão é uma pessoa em todos os aspectos do mestre. Isso é importante e também é importante informar a gente no mundo vivo. Ou você tem um problema e você vai buscar ajuda. Como mestre de sostenimento o mais adulto possível? Porque se não for sostenimento eu vou apreciar isso aqui. Mas eu vou dizer que tem situações que eu vou estar em posição e pedir sostenimento. Eu vou dizer que é um problema. Ah, sim. Mas eu vou sentir se há espaço que eu vou ganhar e sostenimento aqui. para o mínimo que tem benefício de dúvida para saber o que eu fiz e eu fiz que eu fiz. Mas, de outra banda, eu vou dizer que é verdade que a gente está empenhando para tal coisa. para sombra. Eu vou levar também com um profissional e sempre eu vou levar a terapia eu vou levar a terapia. Eu vou levar a terapia. como parte de manipulação como parte de manipulação para terapia para terapia. Então, eu vou levar a terapia como psicólogos que, por exemplo, eu vou levar para terapia para terapia como exemplos. Meu irmão é que eu fiz que eu fiz é verdade. Eu vou levar para divorciar, não é problema. Eu vou buscar ajuda para mim mesmo. Mas eu vou levar. pera, mas eu vou levar para você. Eu vou levar as personagens e as pessoas. Eu vou levar Eu vou levar para a nossa melhoria. Eu vou levar o que eu digo. Com todos os opções. Eu vou levar para não, eu vou levar Eu sou psicóloga, então eu tenho um problema no meu trabalho. Meu trabalho é um slave driver, então eu consegui atrasar mais e mais tanto. Então eu tenho um problema no meu trabalho. Eu tenho um problema no meu trabalho, então eu tenho um problema no meu trabalho. Sim, eu tenho um problema no meu trabalho, eu tenho um problema no meu trabalho, então eu tenho um problema no meu trabalho. E não um narcista só, eu tenho um psicólogo, então eu tenho um papel. Você me pode fazer um ator? Então eu tenho um papel no meu trabalho, então eu tenho um papel. Um coisa que acontece, e se não acontece, eu tenho um psicólogo no meu trabalho. Então, por um motivo ou outro, eu não tenho um psicólogo no meu trabalho. Wow. Então, eu compreendo o positivismo, e eu quero que se tem uma pessoa que pode realizar que ela está trabalhando com a minha mesa, e eu acho que a gente se torna para mim, seguro que está em um profissional, mas eu acredito que ao mesmo tempo que outras pessoas têm uma conta com a parede, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, têm uma conta com a pessoa que tem um conflito nesse mês que eu acho que é difícil para aceitar. Então, é um caso de um narcisista que tem uma personalidade, um transtorno de personalidade, quando eu acho que tem uma coisa que tem um transtorno, uma coisa mais personal, quando eu acho que é uma pessoa que vai um sessão junto com você que é psicólogo, e eu acho que é psicólogo, eu quero que eu acho que é uma pessoa que tem um transtorno, e eu compro um dia também. E é um verdadeiro risco de confiança que outras pessoas têm um certo. Uau. 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 A pessoa precisa entender, receber essas coisas, e mexer. Escolhe o papo. Escolhe o papo, se você se envolve, você tem uma força para escolhe o papo. Escolhe o papo. Você tem um espaço para chegar a escolhe o papo. Eu digo que tem uma força para atender esse tipo de tópico. Temos uma característica de um narcisista, mas agora vamos plantar uma situação que passa por vir de mal em peor. que o endereço não tem uma solução 100% de um mudamento de condição. Então, eu acho que eu pensei, é que é muito duro para ter condições de ser um narcista. A pergunta que a Drenta é muito importante um narcista? Sim. E não é muito importante um narcista? Sim. Ok, então, é não está algo em uma condição de um gênero homem. Não. E importa o seu gênero. Sim. E uma coisa como eu vou dizer, eu vou dizer que é o papel de prevalência da coisa que nós estamos tomando mundialmente ou da região, e a quantidade de gênero homem que eu vou diagnosticar com o narcismo está mais tanto com gente muito orgulhosa. Más tanto. sim. e a característica que nós estamos mencionando, como eu falo de parte da cultura, é a característica que você vai aceitar mais fácil com gente muito orgulhosa. E assim, eu vou dizer que é o papel de prevalência que você vai fazer com gente muito orgulhosa. e a sociedade não está aceitada. mas se o resultado é o resultado práctico com o conteúdo está indicado, é sim. Então, está a coisa que eu vou dizer assim, mas quando eu vou pedir, eu vou pedir muito mais tanto e com o tempo, nós vamos sacar mais tanto de informação para conhecer. que isso seja. Ok. E eu vou dizer, quem quer que nós chaco, nós temos que ir ao lado, se nós temos dois solas papilatas, ou não, então, quem quer que eu fique, eu vou pedir ao lado, só eu não sei por que eu, eu vou pedir ao lado, eu vou pedir ao lado, eu vou pedir ao lado, eu vou pedir a minha mãe, eu vou pedir ao lado, se tem perguntas por assim, agora aqui, é importante, nós temos, e eu vou dizer ao lado, agora aqui, então, nós por conta mais tanto com nós por, tá, menos que para tu rende sinti com si, botar informação aqui está válido, share o vídeo aqui, e aí, para a informação aqui, por chegar mais tanto quanto possível, e o diz-me que pedi-vo aqui rato para, se nós, estudos, não for logo, não a responder algo no chat, então, porta-nos, não por ataca-lhe mês, hora, hora, com nossa live, só um minuto, mirando conosco, por, me por chat com nós, hora, com si, aqui rato, vou responder, e perguntar, dê-nos chat, que mena, assim, atas tudo 24lovers, sim, botem, pergunta, contresa aqui, e o diz-lo, share tua classe de informação com você, e o diz, aqui rato, também, eu te creio, para vou por Facebook page, então, para a gente, não, por tomar contato com você, vou portar na um e-mail, adresse, ou num número, quando a gente mandava um WhatsApp para o WhatsApp, se não a gente tem de um ajuda, para o exato, e me tem uma pergunta, é, né, grande, com o tempo, agora vou subir 60+, então, vou dar a porta-bonata de força, mas, é, 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 o sentido de narcismo, tem ainda, de uma pessoa, eu vou dar sim, de agora, na sub-60, é, é, falta de, tá grandioso, é, o sentimento de tá grandioso, tá, cambia, mas, o bebê, eu vou virar grande, e acaba, bota lá, cláus, of, andre, dina, portanto, bota, em Alzheimer, bota, bota, um narcista, of, a gente, bota, tem outra condição, bota, depender, de, hende, bota, 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 dão, dão, tiki, pah, por, por, é, e, é, é, servizio, e, e, ayudo, bota, magme, cuende, or, na mira grande, con, é, sentido, de, narcismo, tabaja, ontiki, por, dinan, ina, lobira, portanto, que, mais empático, humilde, over, de, over, de, nan? me digam, bisa, que, no, comitinho, hobby, experiência, co, esse, pero, de, etique, experienci, comitinho, é, depender, de, hobby, cos, ok, maniera, babisa, uma, lesa, maniera, Alzheimer, co, bingade, co, tiso, influência, na, ribe, personalidade, hende, por, treze, diferente, reacción, cune, é, sentido, de, tá, dependiente, di, otro, nan, bambisa, imobilidade, imobilidade, otro, maleza, nan, co, tabinco, me ser, di, extra, iudanza, nas, na, de, voral, den, comienzo, bo, por, mira, rebeldia, pes, frustração, tabira, mas, tanto, co, da, resulta, de, rebeldia, agressividade, de, maioria, via verbal, sobre, te, se, te, lo, co, a, sobra, co, de, fuerte, ainda, insulto, etc., pero, depende, co, e, entorno, tam, metadil, co, e, sa, ki, bo, por, mira, tam, co, en, tabira, mas, tranquil, tabira, mas, open, ta, bambisa, comienza, acercaba, misa, nieto, nan, promet, nieto, nan, chiquito, toch, creio, un band, ti, ene, tabisa, as, nan, da, sinti, un, sentido, di, remordimento, pero, co, toch, do, de, característica, nan, nota, war, do, bisa, non, sorry, as, ali, man, 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 botami, sinti, den, an, comportation, si, co, e, leg, nan, ta, sorry, pa, war, aver, dan, con, an, ah, si, um, darada, pera, kut, wedding, eto, nangyuri, um, si, but, um, kosan, kun, can, ah, si, kona, yunan, cari, yunan, chesto, nan, wun, can, ah, si, kona, yunan, antahasi, co, e, eto, si, uma coisa com uma amiga de mira depois de morto não é só o bom para a família as quedas sem atras tem diferente seguro a família não a queda com a família durante a vida não era um deputado então a trobe que o Globopor explica que a gente me exerce com a soro para a família, agora eu morri um pouco queda com a família queda desamparada que mentira, contame o motivo é motivo é a família é motivo da trobe, não imagina com a que queda mantenente até agora não tem mais, mas o resultado está assim que a queda algo atrás que possui deal com ele pero seguro depende de maldade e mobilidade maldade físico ou não físico tem sua influência e personalidade que a vida de isso e tem tem certas características que eram fundamentais com a vida com a família também mas não tem algum nuance por exemplo o síndico tinha arrepentimento mas a pessoa nunca pensava e só arrepa alagava se tem tantas coisas assim a recuperar ou a começar a recuperar relações não tem uma situação que a gente comporta e a gente por papia e explica sua paquia que a gente etc mas sim depende de como a gente está por exemplo de um caso específico de minha cabeça camina com a lanta conversação em si combina não combina mais a gente com nós pero combina a gente acima então explica a gente de como é persona ou a gente que está abatapa e eu aqui na sua trinta e pico ano pide informação muito valiosa para por adunar sua experiência para consultar um plac e to forgive e cura e siga bonita mas todo caso está diferente cada caso está diferente cada situação está diferente e é um placer de poder compartir o tópico aqui todo um tópico intenso e tem sua barrage con cada cada situação tem sua história tem sua mochila para permitir que nos ataca el hopi hopi punto e simplificar a materia aqui hopi também tem punto quão 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 é importante para nós tópico highlight para ser a nossa online session si está consciente quão não por câmbio é persona quão tem que muda de maneira quão é persona punto nã hopi cruciál em essa quita no plis e persona na momento que eu decidi que a missa não tem envolvido o que siga a roupa importante para quebra contato para sombra e tem dinâmica de comparação entre dois caba quebra contato mantenha distância que é consistente com o que você está assistindo para liberdade com o tempo para lograr a morte para a persona aqui e por seguir busca ajudança para heal whatever para queda atrás do dor e relação no momento que tem a cerca de mamães que a tata que tem que atender com ele tem que pône granzen Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Felice anoche. Felice anoche. Até a próxima. Bye.